Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o frevo é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, voadora, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem pealada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem pealada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar MC Rony pode crer MC Rony pode crer Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar MC Rony pode crer MC Rony pode crer Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar MC Rony pode crer MC Rony pode crer MC Rony pode crer Se você me olhar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Gata me liga, mais tarde tem balada MC Rony pode crer MC Rony pode crer Gata me liga, mais tarde tem balada Gata me liga, mais tarde tem balada